Um recadinho pra quem tá cansado, tá aflito, né? Tá cansado, tá aflito, tá desanimado, né? Então olha o que o Senhor diz pra você. Se cansado e aflito tem contra, pecador Humilhado e contrito, venha Cristo salvador Sem tardar, sem tardar, venha Cristo salvador Ele quer te salvar, venha Ele, ó pecado Dá um passo para Cristo e recebe a perdão E por Deus será bem visto, sendo um fiel Cristo Sem tardar, sem tardar, venha Cristo salvador Ele quer te salvar, venha Ele, ó pecado Não exista, mas confessa tua falta ao Senhor E recebes a promessa do seu bom Consolador Sem tardar, sem tardar, venha Cristo salvador Ele quer te salvar, venha Ele, ó pecado Oh, 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 oh Oh, oh